Salve, salve rapaziada, Johnny MC, peguei a visão Saiu um som aqui, tá ligado? No canal Namira O nome do som é Flashback Parte S.O.K.S Produção, Xuen Xien Xien Xien, filha da mãe Vamos ver como é que tá esse bagulho aqui Pediram pra mim ver, então deve tá bom Fé Sudoeste Sudoeste Vá de um decente Sou péssico, me sinto Quarto, matendo quinto Trinta, chapopinto Latifado, te comento Quer pegar no meu pá? Antes, petra no meu pin Desbusco o meu recinho Perceba, rima, pisaca Cavalo de Troia Rimando na galopada Sete galo na palavra Sete femina Leva na sete mina Nama casa E mais sete mina Tem lá Tem o colo é a palavra Para A procura é de rima rara Quer consultar ideia quente Eu sou do oeste, deserto, sabe rara Tô um Samara Até a Somália Se o seu nome trai Porque eu sou uma escanalha O Samara Eu sou um Samara Você só me trai Porque eu sou uma escanalha Hey game over Mais um turno O que que houve? Perdeu crossover Hoje na casa eu tô vendo A mira de frente não é mesmo Conta se o povo defende Políticos se escondendo Recontriam os parentes Todes são de um som dos parentes A vida sempre que mente O plenário mentindo pra gente Não trema Só tema Sistema Foi o que temer Ao chamar Merece Quem se aliena Cultura apagada De uma forma supernatural E mesmo assim Não sei o que tá acontecendo Só vejo algarismos De um mundo tão pequeno Acordei cedo Mas tomei o sonolento E só consigo imaginar Cadê o resto do pagamento Precisando de cash Mas não tenho nada Pra poder vender Comiciante falido Juntando moeda Pra gravar o CD Tô correndo No sonho Isso é trabalho No meu lazer Tô correndo Da cana Da pinha Da zela Que lhe pode morrer Flashback Flashback, flashback, flashback E veio no VTB, devendo cash Os M's pileto pro nerd Tudo menos a neve Sete pede, deve, leve, brisa, torta, leve Embora troca, mau, põe, rolo Flashback, flashback, flashback E veio no VTB, devendo cash Os M's pileto pro nerd Tudo menos a neve Sete pede, deve, leve, brisa, torta, leve Embora troca, mau, põe, rolo Tô on, lightning É o som do busta, rhyme, bísto O F1 é bom, convence o contratante A chave do guarde foi derruginado África, o vale desabitam nas margens da VAR, estado em bar Sobe fumaça e pau no cu de toda a ganhada Rola e passa pra mim, Alcantará, vazé, tranco, objetivo, alcançará Quem acredita sempre ao alcançar quando o time avança Quem parto na caça nem ganha a distância Minha nave tá derrapando nessa labeta Aqui da vida o pior vazio é o da cena Vou ver se ver, vem aqui no beat, esse clínico em piqueliche Nasci, mas não vou morrer por causa de fuzenta Eita, creio lá a madeira que sobressai Por mais que foi por conta dela, teve ajuda lá do nosso pai Eu fui um brai, que tá em um ho, cê vê quem sou Do nático do passado, que traçou Matt and Barone Sou, sou em São Paulo, gravidão forte, toque em São Gonçalo Tocar na Glocal, K.O., show, they flow, flow, they show Flashback, 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 flash Vendo beta, devendo cash, sempre se vivem por um earned Tudo menos a neve, set, pede, leve, brisa, torta, leve Embora, troca, mapa e falo Flashback, 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 flash Vendo beta, devendo cash, sempre se vivem por um earned Tudo menos a neve, set, pede, leve, brisa, torta, leve Embora, troca, mapa e falo Flashback, flashback Flashback, flashback Yeah, yeah, yeah Isso aí, família Flashback Família, máximo respeito, tá ligado? Achei o som foda Vejam o som, vejam o que vocês acharam Se inscrevam no canal dos caras, curtam os próximos sons Tamo junto e misturado Johnny MC Tê Tê